Queridos irmãos, queridas irmãs, neste vídeo vamos orar por um milagre financeiro urgente. Você precisa pagar dívidas? Se encontra em dificuldades com dinheiro? Ou busca uma bênção dos céus para sua vida financeira? Então faça essa oração até o final. O poderoso São Bento está pronto para interceder por suas necessidades. Nesta prece, invocaremos a intercessão de São Bento para superar dificuldades e alcançar um verdadeiro milagre financeiro urgente em sua vida. Vamos orar forte com muita fé e esperança, buscando a intervenção divina para resolver todos os problemas financeiros. Invocaremos os poderes da fé e de São Bento para interceder em nossas vidas e trazer uma mudança financeira hoje. Prepare seu coração e sua mente para receber esta poderosa mensagem e ser mais um testemunho da força da oração que traz a abundância em sua vida. São Bento tem as chaves espirituais que abrirão os caminhos da prosperidade, um verdadeiro milagre financeiro imediato. Se você quer receber as graças desta forte oração de São Bento e está gostando deste vídeo até agora, se inscreva no canal, clique no botão gostei e escreva nos comentários. São Bento, elimine todo o mal da minha vida. A fé move montanhas e hoje confiaremos no poder de São Bento para nos ajudar a superar nossos desafios financeiros. Pois São Bento é um guia poderoso em tempos de dificuldade, capaz de abrir portas onde só vemos obstáculos. São Bento, elimine todo o mal da minha vida. Ó poderoso São Bento, santo de fé inabalável e protetor contra as adversidades, venho humildemente diante de ti, louvando tua grandeza e pedindo tua intercessão em minhas questões financeiras. Tu que és conhecido por operar milagres, imploro tua ajuda neste momento de aflição. Ó glorioso protetor dos endividados e aflitos financeiramente, eu te exalto e invoco teu auxílio. Tua intercessão é minha esperança e confiança para superar todas as necessidades. Tu que conheces os anseios do meu coração, vem em auxílio deste devoto que vive momentos de angústia. São Bento, ouve minha súplica e me concede a graça de superar as dívidas e dificuldades financeiras. Que tua intercessão me guie para o caminho da abundância e prosperidade, afastando todo o mal que me impede de viver em paz financeira. Ó São Bento, em tuas mãos deposito minhas preocupações. Dê-me por tua infinita misericórdia o alívio de minhas dívidas e o próspero sucesso de meus empreendimentos. Que teu poder se manifeste em minha vida financeira, trazendo um milagre urgente e abundante. São Bento, olha com misericórdia para mim, que enfrenta o fardo das dívidas e da escassez de dinheiro. Concede-me tua graça para superar essas dificuldades financeiras, abrindo os caminhos da fartura e da fortuna em minha vida. Que minha fé seja recompensada com um milagre financeiro urgente. Com confiança renovada em São Bento, declaro que todo o peso das dívidas será aliviado e que soluções financeiras surgirão onde antes havia apenas desespero. Creia no poder da oração e na benevolência divina, pois hoje marcamos o início de uma nova era em sua vida. Santo São Bento, tua benevolência transcede todo entendimento humano. Rogo a ti que afaste do caminho de todos os inscritos no canal, todo o mal que os impedem de prosperar. Vá derretro, sataná. Com tua graça, que eles possam colher os frutos da fartura e viver em abundância. Com a intercessão de São Bento, peço que você confie que todas as portas serão abertas e todas as dívidas serão pagas. Sua proteção nos envolve e sua bênção nos guia para fora da escuridão financeira, rumo à luz da estabilidade e da prosperidade. Que as bênçãos de São Bento fluam abundantemente sobre a vida financeira de todos os fiéis, dissipando todo medo, ansiedade em relação ao dinheiro. Querido irmão, querida irmã, confie que a providência divina está agindo em seu favor e que você experimentará um verdadeiro milagre financeiro em breve. Imploramos, ó glorioso São Bento, que tuas bênçãos fluam sobre todos os inscritos, como uma torrente de graça divina, eliminando todas as preocupações e incertezas financeiras. Que cada passo dado seja guiado por tua mão amorosa, levando a vitória sobre todas as dificuldades financeiras. Nós persistimos em nossa fé, confiando que São Bento intercede por nós junto ao Altíssimo. Seu poder é ilimitado e sua benevolência é a nossa esperança. Continuemos a orar com fervor, confiantes de que o milagre financeiro é iminente. Querido fiel, tenha fé, pois tua oração será atendida. Confie no poder de São Bento e saiba que as portas da provisão divina estão se abrindo para você neste momento. Receba com gratidão o milagre financeiro que está a caminho e celebre a manifestação do amor de Deus em sua vida. Tenham fé, pois a oração é a chave que abre as portas da providência divina. Acredite que São Bento já está agindo em seu favor. Acredite que sua oração será atendida. São Bento, em sua infinita bondade, não deixará seus filhos desamparados. Mantenha-se firme na fé e testemunhe o milagre que está por vir. A fé move montanhas e que a intervenção divina já está em curso. Ao finalizar esta oração, inscreva-se no canal para receber mais bênçãos e compartilhe esta mensagem com aqueles que também precisam experimentar o poder transformador da oração em suas vidas. Que a paz e a prosperidade estejam contigo, em nome de São Bento. Amém. Amém. Amém.